É possível usar o Shotgun do Hayami em uma luta real? Eu sou Vinícius Silva e em Haji Minoipo o Shotgun é uma das técnicas mais versáteis, podendo ser usada como um golpe finalizador, uma ferramenta para manter a distância e até mesmo o controle da luta. O Shotgun foi originalmente usado pelo Hayami e era considerado uma técnica letal nas categorias de base. Apesar disso, o Shotgun é uma técnica básica, pois consiste em lançar uma sequência de 5 golpes bem rápidos com uma única mão, o que permite variações, podendo ser usado com jabs, cruzados e até mesmo uppercuts. Durante a obra, vemos técnicas semelhantes sendo usadas por outros personagens, como Itagaki e até mesmo Ricardo Martinez. Ou seja, com treino e dedicação, a resposta é sim! Tchau, tchau!